O vídeo já vai começar, mas antes, vocês já conhecem a Yusin? Na Yusin tem filmes, séries, animes, desenhos... É um mundo lindo, repleto de magia. E eu recomendo porque eu também tenho a Yusin. Essa é a versão TV da Yusin, que conta com vários canais super legais. Os inscritos sempre me mandam comentários elogiando a Yusin. Mas e aí? Vocês estão esperando o que pra instalar? Eu sou um novo homem, e isso pede uma comemoração. Vamos lá, pessoal, vamos dançar. Novidade virou por aí. Não se preocupe, ele está vindo. É isso aí, galera. Vocês não ouviram errado. Parece que o Própolis voltou, e com um novo plano. É, galera, já faz um tempinho que o Própolis perdeu seus poderes. Mas nós já sabemos que ele havia se juntado com a máscara do Stick, que tem um caráter meio duvidoso. Foi tudo muito complicado. Ele até sequestrou o Problems. Enfim, muita coisa aconteceu. Vocês se lembram, né? Olha só, eu não esperava ver vocês por aqui tão cedo. Hoje é um dia muito especial, pois finalmente o canal Problems acabou. Eu não preciso mais fingir ser aquele moleque azul medíocre. A partir de agora, teremos novos ares. Muito prazer, eu sou o Própolis. E claro, as mudanças não vão parar por aqui. Os vídeos, e claro, a turma, sofrerá graves mudanças sobre a minha gerência. E dessa maneira, eu irei tornar esse canal mais puro. Vai ser o fim de tudo que vocês conheciam. E o Problems nunca mais vai voltar pra esse canal. Mas bem, eu só preciso garantir que o garotinho azul não vai mais fazer barulho. Pois é, galera. Foi tenso. Todo mundo se juntou pra ajudar, pra achar o Problems. E no final, tudo ficou bem. Mas, de repente, o Própolis aparece novamente. E com um novo plano. Aparentemente, ele está bastante animado no vídeo. Só que ele não postou apenas um vídeo em seu canal. Ele postou alguns. E cá entre nós, são vídeos bem misteriosos. Com enigmas. Dêem uma olhadinha aí. Eu vou deixar em sequência. Meu plano de tomar o canal fracassou. Eu tô de volta! Meu plano de controlar o YouTube fracassou. Eu virei motivo de piada. Todos riram de mim. E a culpa é sua. É sua! Eu me tornei isso por sua causa. Você é uma vergonha! Mas fique tranquilo, amiguinho. Eu vou dar um jeito. Eu sempre dou um jeito. Eu sempre dou um jeito. Agora, vamos para o segundo. Lixo. Lixo! É tudo lixo! Nada mais dessa época presta. Bom, acho que para as coisas realmente funcionarem por aqui. Eu preciso abraçar aquilo que é novo. E bem, exterminar o que é antigo por aqui. Ahahahahahahahah! Terceiro. Vocês foram criados para serem assustadores. Foram criados para botar respeito. Trazer ideias. Agregar para a equipe. Mas vocês não fizeram isso. Vocês foram motivo de piada. Viraram memes. DOOM. DOOM. FADU. Vocês foram um erro. Pior erro que eu poderia ter feito. E erros precisam ser neutralizados. Perfeito. Quem é o próximo? Quarto. Eu vou ser sincero. Você era quem tinha mais esperança que fosse útil. Eu confiava em você, zumbicão. Eu acreditei que seria possível te ter na equipe. Não! Por favor, próprios, me deixem viver. Eu te imploro, eu te imploro! Se você não vai me deixar viver, eu vou lutar por isso. Você não pode lutar comigo. Eu criei você! Eu já queria ter essa conversa com você há um bom tempo. Para ser bem sincero, você foi a minha maior decepção. O mais desprezivo de todos. O quê? O que você vai fazer comigo? Não é óbvio? Eu me livrar de você. O quê? Seus amigos já foram embora também. Você vai se juntar a eles. Está tudo certo. Mas, se você se livrar da gente, você vai ficar sozinho. Sem ninguém vai te ajudar. Ah, tronco. Você não mudou nada. Continue ingênuo do mesmo jeito. Por que, pró, foi isso? Hum, por quê? O último é muito simples. E por fim, o sexto. Ai, ai, vocês tinham que ter visto a cara de vocês. Quando caíram naquela lava, foi muito engraçado. É a hora, galera. Bom, de qualquer maneira, o meu passado já não existe mais. Eu sou um novo homem. E isso pede uma comemoração. Vamos lá, pessoal. Vamos dançar. Novidades viram por aí. Não se preocupem. Ele está vindo. Ah! Foi uma sequência misteriosa. Ele postou seis vídeos bem estranhos. E meio que tacou todos os amigos dele em uma lava. Só que depois ele conversou com esses amigos que não responderam. E não deu pra entender nada. Mas de tudo isso, o que eu mais achei estranho e interessante ao mesmo tempo, foi isso aqui. Novidades viram por aí. Não se preocupem. Ele está vindo. Ah! Mas a grande questão é a seguinte. Ele quem? Antigamente, a aliada do Própolis era a máscara. Na verdade, ela era o cérebro de tudo isso. Mas será que ela ainda vai voltar? Ou ela saiu do jogo de uma vez por todas? Ele deixou bem claro. Ele está vindo. Ah! Vocês aí, tem alguma teoria? Confesso que assisti aos vídeos, mas eu não consigo desvendar o mistério. Realmente está bastante complicado. Mas eu estou com medo, porque o Própolis parece bastante decidido dessa vez. Não que ele não estivesse antes. Mas agora parece que ele está mais preparado, sabe? E isso é um grande problema. Porque embora o Própolis tenha ganhado, o Própolis é um inimigo à altura. O que será que vai acontecer? Definitivamente, o Própolis está na lista do Própolis. E não é uma lista boa. O objetivo do Própolis, com certeza, é tomar tudo que o Própolis tem. Nós já sabemos disso. Mas nós ainda não sabemos quem será o aliado dele desta vez. É, galera. Complicado. Mas deixem lá nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Eu não tenho nenhum palpite ainda. Mas quero muito ler as teorias de vocês. Mas então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.